Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, sim gente, vou cortar o cabelo de novo Nessa quarentena já tô cortando o cabelo na terceira vez Enfim, hoje eu vou fazer um corte no meu franjão Porque ele tá muito gigante E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou cortar pra ele dar esse efeito aqui, ó Ele tá com uma técnica diferente, esse corte aqui foi uma técnica diferente Não é a mesma que eu já mostrei pra vocês aqui Porém o caimento dele fica muito bonito também Só que fica mais comprido também, né? Enfim, se você quiser aprender essa técnica Eu também vou cortar o comprimento Porque tá muito comprido, precisando tirar as pontinhas Pra ir crescendo mais bonito, mais retinho, tá? Então eu vou tirar aí um pouco do crescimento Então se você quiser conferir esse vídeo, é só continuar assistindo Bem, meus amores, antes de começar Já quero te convidar a você se inscrever no canal Vem fazer parte da nossa família Se inscreva aqui embaixo, clicando no botãozinho vermelho Inscrever-se Já clica no sininho do lado Porque daí o YouTube vai te notificar Sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Então vai lá me seguir no Instagram Andréia Monteiro 02 Me segue por lá Lá eu sempre faço um pouquinho do dia a dia Mostro um pouquinho do que chega por aqui Aí a gente fica mais pertinho por lá Então vamos seguir por lá Então vamos lá Primeiro eu comecei fazendo o corte no franjão Eu vou mostrar pra vocês bem de perto Que o franjão tava super comprido Sem formato nenhum Quando eu jogava ele lateral Ele já não tinha caimento Não me encaixava no cabelo Esse é o meu franjão atual, gente Tá enorme Já perdeu o corte total Meu cabelo tá sujo Eu gosto sempre de cortar com o cabelo sujo Então, ó Tá super oleoso E ele não tem mais aquele desenho bonito aqui Eu vou deixar aqui no card pra vocês O vídeo como eu faço o corte do franjão O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar só metade do franjão Só pra dar uma leveza pro rosto Você pode também separar só assim Fazer meio que um V Tá vendo? Não tá um V reto Mas tá meio que um V Lembrando que sempre use nos cortes Tesoura de cortar cabelo mesmo Então o que eu vou fazer? Eu vou descer reto E vou cortar na altura da minha boca Eu solto o cabelo e corto Porque o cabelo sempre vai subir Então, gente Olha o tamanho do cabelo que eu cortei Tá pra ver? E aqui eu só desci E cortei reto aqui na altura da minha boca Tá? Depois disso Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz Aqui ficou bem mais curto do que o resto do franjão Pra não ficar desencaixado esse restante do franjão aqui Eu fiz assim, ó Eu penteei o cabelo todo Eu penteei todo o cabelo pra frente E esse aqui de baixo Eu fiz um cortezinho assim Tá? Só pra tirar o retão que tava Porque aí pronto Só isso que vai ser o corte Porque aí quando você jogar ele lateral aqui, ó Ele vai ter o caimento bonito que tem Porém, a parte do olho Essa parte aqui Vai ficar mais curta Então o caimento vai começar de cima E vai até embaixo Tá vendo? Fica muito bonito também É uma técnica Que deixa o franjão super lindo O franjão que eu já mostrei É uma técnica parecida com essa O corte que eu usava Porém, ele era todo na altura da boca Todo mais curtinho Só que como meu cabelo tá bem mais comprido Eu não quis fazer um franjão muito curtinho Entende? Então o mais curtinho ficou só esse Na altura do olho E o restante ficou com caimento bonito Mas ficou maior, tá vendo? Então esse aí é o resultado Aí eu também tirei do crescimento um pouquinho O que eu fiz? Eu dividi o cabelo Como eu já mostrei pra vocês Você vai e penteia Bem penteado, bem alinhado Lembrando que se o cabelo é cacheado Você tem que escovar Pra poder ficar lisinho Ficar mais fácil de você cortar E não ter erro, tá? Então aí você faz o que? Deixa a cabeça reta Penteia o cabelo pra baixo aqui, ó E vem e tira, tá? Eu cortei bem pouquinho Eu cortei uns 2, 3 centímetros só Só pro cabelo respirar E o cabelo ainda tá super comprido, ó Então é isso Eu fico por aqui Fiquem com Deus Não esquece de avaliar o vídeo Deixando o seu gostei, tá bom? Fiquem com Deus Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau